E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas do canal 50% Viajante, belezinha? Eu fiz esse canal pra passar meu conhecimento, a minha experiência do dia a dia com trailer, com viagem e tudo mais. Se você curte viajar, curte reformar seu trailer, umas dicas e tudo, então se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo e deixe seu comentário aí o que você achou desse vídeo, belezinha? Hoje eu resolvi tirar as medidas da caixa d'água, eu resolvi ao mesmo fazer a caixa, eu vi algumas pra comprar, achei muito caro. Como fiz algumas peças já de fibra, eu resolvi fazer a caixa. Então eu já comprei o material, vai estar chegando lá na minha oficina, hoje eu vou tirar as medidas lá de baixo do trailer e vamos ver a medida que vai dar e quantos litros mais ou menos eu vou conseguir fazer essa caixa aí. A caixa original dele é de 100 litros e eu vou estar tentando aí fazer uma caixa mais ou menos de 150, 170 litros, tá? Então vamos lá fazer essas medidas aí pra gente fazer o molde e começar a fazer essa caixa. Então galera, a caixa fica nessa parte aqui, aqui tem então um buraquinho do respiro, não sei se vocês conseguem ver aqui, aqui tem um buraco aqui e aqui é onde era preso o suporte, pra você prender. Então eu vou fazer ela de ponta a ponta, de lá até aqui. Ela era um pouco menor, de 100 litros, vamos ver com a turista eu vou conseguir fazer essa caixa aqui, o tamanho total. Eu quero fazer ela embutida, que ela encaixa aqui e encosta no assoalho, tá? Então vamos ver aí até onde eu consigo fazer. Bora fazer as medidas. Então pessoal, aquele buraco aqui, ó, esse aqui, é da privada. Eu tampei ele pra não entrar sujeira, que depois eu vou estar colocando na privada, até comprei o porta-pote, só que eu comprei o porta-pote pra mim fazer uma primeira viagem e eu não consegui fazer essa primeira viagem, então nem usei o porta-pote. Que é a mais legalzinha, que vai ser a caixa de detrito aqui nessa região. Essa aqui é onde vai ficar a caixa d'água, essa medida até aqui, ó, que é o respiro, onde eu falei pra vocês. E vamos ver, a outra era 1 metro por 50 de largura, era 100 litros, essa aqui eu acho que vai dar uns 170 litros. Vamos lá dentro pra cá, coloca aqui fora, tá muito frio. Então galera, deu o comprimento de 1,35 por largura de 68. E a altura, eu tô na dúvida se eu faço de 20 centímetros ou 18. 18 centímetros é a altura do eixo principal da roda, então não tem perigo de bater em nada, que se bater vai pegar primeiro no eixo e depois na caixa, então não tem perigo de quebrar. E se eu fazer de 20, vai passar esses 2 centímetros pra baixo, e eu vou ganhar mais ou menos aí 15 litros de água a mais. Então eu tô nessa dúvida aí, mas vamos ver o que eu vou fazer. A caixa d'água eu não vou conseguir fazer aqui na chacra, porque é devido ao cheiro e eu vou ter que esperar secar. Eu tenho a minha filha agora que tá aprendendo a andar e é onde eu quero fazer a cobertura ali. Ela fica andando e o cheiro é muito forte pra criança. Então eu vou fazer um teletransporte lá pra oficina, vamos lá. E aí fizemos o teletransporte aqui pra minha oficina, aqui fica mais fácil pra gente tá trabalhando. Pra quem não sabe, eu tenho uma oficina de moto, trabalho com restauração e manutenção. Então aqui eu tenho todo o espaço que eu preciso, tenho as ferramentas necessárias, tudo pra fazer aí essa caixa d'água. E as coisas já chegaram hoje aqui na oficina, tá mostrando pra vocês aqui. Chegou a resina, chegou a cera, então ó, chegou a resina, o líquido, né, que mistura com o catalisador. Catalisador. E a manta de vidro, tá, ela já vem, ela parece uma folha, não sei se dá pra ver aí, ó. Tá vendo? Chegou a cera também. Essa cera aqui é pra mim passar na forma que eu tô fazendo, no molde, né, que eu tô fazendo da caixa d'água pra mim poder depois descolar a caixa, né, de fibra, porque a resina gruda em todo que é lugar. Então você passa essa cera, depois você trabalha em cima dela, ela descola, né. Então eu já arrumei aqui também as madeiras, já cortei tudo na medida. E elas tão invernizadas, é uma madeira que eu tinha, que eu usava ali na frente do Pondec, eu tô desmontando, então eu já tô usando ela mesmo, cortei tudo na medida e vou tá montando. Então vamos lá, pra começar a montar aí e fazer o molde da caixa. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou parafusar, fazer o quadrado, né, a caixa, menos a parte de cima, pra mim fazer o molde, pra mim fazer o molde é onde eu vou tá passando a resina com a fibra de vidro. E aí E aí Amém. Então como que vai ficar, tá vendo, estou fazendo um caixote, a caixa nessa medida, pra mim poder passar aqui, né, a resina com a fibra de vidro, ela tem 1,35 de comprimento, de largura 68 e de altura 20 centímetros, vai dar em torno aí de 180 litros, mais ou menos essa caixa d'água pra mim tá o suficiente e vamos ver se vai dar certo, né? Nunca fiz uma caixa d'água, é a primeira vez, eu trabalho aqui na oficina com fibra de vidro, é pra restaurar uma carenagem, peça pequena, nunca fiz uma peça, eu sempre restaurei uma carenagem ralada, quebrada, mas fazer uma peça desse tamanho, assim, e do zero foi a primeira vez, então tá sendo uma experiência nova, já tô tentando passar pra vocês essa experiência que eu tô tendo. Então vamos lá, essa madeira é uma madeira comum, é aquela tábua de 30, uso em construção, é uma madeira pinus, ela tá invernizada, isso ajuda eu passar a cera, né, pra não grudar a resina, pra mim depois desmoldar ela, e vamos ver como que vai ficar. Então eu finalizei aqui a caixa, olha como ficou, bacana, né? É, ela tem aqui então, ela tem a medida aqui, de largura deu 68 centímetros, né? E de comprimento, ficou 1,35 de comprimento, então, é, altura ali eu vou, é, eu não fiz a altura, essa altura de 30 que tá aqui não vai ser feito, vou fazer uma altura de 20 centímetros, é, que é o ideal, pra não ter perigo de pegar nada no chão, que eu vou quebrar caixa de água, fica da altura ali, fica 2 centímetros pra baixo do eixo principal ali do trailer, e ainda eu vou fazer tipo um peito de aço pra proteger de pedra, galho, alguma coisa que bata na caixa que tenha perigo de quebrar. Então vamos lá, é, terminei, é, agora são 7 da noite, então vou fazer a parte da resina, limpar aqui, né, passar a cera, que é o, pra me desmoldar depois, tudo amanhã. Bora então, pra casa, e amanhã a cera a gente continua, beleza? Falou galera! Tchau, tchau!